Gente, vocês conseguiram ver hoje o grande lançamento da Cacau Foods. Olha que maravilhoso isso! São as mini balas. São maravilhosas, super, super macia. Sabe qual é o grande diferencial? Ela é muito gostosa. Ela tem um sabor de tutti-frutti diferenciado. Ela serve para você confeitar, colocar naqueles vidrinhos no aniversário das crianças. É maravilhoso a mini bala. Olha a cor delas. É muito chique, é maravilhoso. E a Cacau Foods hoje fez alguns docinhos para vocês. Para que a gente possa confeitar e mostrar para vocês as deliciosas mini balas. Gente, o grande diferencial. Isso não é duro. Ele é super macio. Ela é muito macia, muito gostosa. E é para toda criançada. É para o aniversário. É muito, muito, muito boa. E também temos aqui o nosso brigadeiro. Que dá para você estar enfeitando um brigadeiro. Que dá para você estar fazendo mil e uma ideias na sua confeitaria. É o grande lançamento da Cacau Foods. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui para vocês verem. É um arraso. É muito bonito. É muito bonito. Até para enfeitar uma mesa. Não tem quem não goste. Tá bom? E nós vamos também mostrar para vocês aqui um bolo. Que nós podemos até confeitar. Em cima de um bolo. Dá para fazer todo aquele bolo bem lindo. E os mini bolos. Tudo que vocês quiserem. Para dar de presente para a criançada. Para os aniversários. É maravilhoso. É o grande lançamento hoje da Cacau Foods. Sucesso total. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto